Ação que conhecem a minha história, mas não sabem a minha verdadeira trajetória Durante os anos finalmente a verdade, como me tornei amor de Hobbit Open High Na segunda guerra muitas vidas são tiradas, então fui chamado para o projeto Manhattan Criar uma arma mais destrutiva é meu trabalho, e é claro que eu não podia estar mais empolgado Um dos gênios mais notórios do século eu me tornei, vou mostrar a todos a obra-prima que eu criei Gravei nesse dia na memória de vocês, pois hoje muda o rumo da história de uma vez Finsão nuclear, por longos anos trabalhei na minha arma definitiva, acabou que vai tudo pro ar Quando explodir o presencio é uma coisa tão linda Com uma única explosão muitos perderão seus dedos E a missão em si foi concluída Uma arma que fará o mundo se ajoelhar Presenciei o nascimento da bomba nuclear Após minha morte, eu criei uma arma ainda mais forte E pra minha sorte, eu fui chamado pro torneio Haki-Narok Essa é uma grande novidade Hoje minha arma salvará a humanidade Eu não anunciei pra plateia E o Benheimer entra na arena O medo envolve seus corações Na presença do pai das explosões Todos irão testemunhar O Deus a um humano se faz trau O Deus da Forja agora é meu oponente Falando da armadura como é carente Refesta e se conquista o meu destino Só que pra mim você não é ninguém Desistar da partida enquanto eu tenho dor Senão vai acabar virando pôr They will see to death inside of me See the sky, see the light in the world's creep When I became to death I became to death, I became to death I became to death, I became to death I became to death, I became to death Na plateia, I became to death E o Benheimer entra na arena O medo envolve seus corações Na presença do pai das explosões Matarei todos esses deuses em mundos Pois a morte deus que eu não era de mundos Todos irão testemunhar O Deus a um humano se prestou Legenda por Sônia Aust